Ritmo de Carnaval No Carnaval tem muita gente bonita O povo todo se agita ao som do paredão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Sou fulião, alô, ao lado, meu amor Com a latinha na mão Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval Pro meio da fulia, quero todo mundo igual No Carnaval quero muita carne assada Muita cerveja gelada, tira gosto de muitão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval Pro meio da fulia, quero todo mundo igual Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval No meio da fulia, quero todo mundo igual Ritmo de Carnaval Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval No meio da fulia, quero todo mundo igual No Carnaval, tem muita gente bonita O povo todo se agita ao som do paredão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval No meio da fulia, quero todo mundo igual Do Carnaval Do Carnaval, quero muita carne assada Muita cerveja gelada, tira gosto de muitão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Sou fulião, vou pro meio do calor Ao lado, meu amor, com a latinha na mão Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval Eu vou pro Carnaval, pro meio da fulia, quero todo mundo igual Eu vou pro Carnaval, eu vou pro Carnaval No meio da fulia, quero todo mundo igual Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor está de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha no meu sódio Seu beijo não tem mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Não vê novela e nem liga o som E diz que tem nada bom Que desfácil é você Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Decida Oh pare de uma vez com esse deliro Talvez você precisa usar com o liro Ainda te amo Eita meu Vou pra brega Pode soltar a brega É o tonho do brega Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você Você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas varia a pena tentar Olha a um homem como eu Você não deve enganar E sou o escravo do trabalho E vivo só para o lar Não é Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar Se errar uma vez Se errar uma vez Um manda embora Não é simplesmente com a explicação Você beijando o cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão Não 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 quero amor a prestação Agora Agora estou Estou de mal contigo Você me magoou Não 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 Você não tem coração Não 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 quero amor a prestação Ei Não Carnaval diferente aqui na Sertão TV Ei O garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor O garçom Num bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um é banal Mas preste atenção por favor Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Manda-lhe uma carta pra me avisar Deixou em pedaço o meu coração E pra matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Tem leite no chão Caçom Caçom Eu sei Que estou enchendo o saco Mas todo o bebo fica chato Valente Tem toda razão Caçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe presto atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda-lhe uma carta pra me avisar Dei só em pedaço o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda-lhe uma carta pra me avisar Dei só em pedaço o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Solta a música de carnaval, Mutuquinha O som do carnaval é esse Solta, vai Valeu, gente Eu vou pro carnaval Eu vou pro carnaval Pro meio da folia Quero todo mundo igual Eu vou pro carnaval Eu vou pro carnaval Pro meio da folia Quero todo mundo igual No carnaval Tem muita gente bonita O povo todo Ao som do paredão Sou folião Vou pro meio do calor Ao lado do meu amor Com a latinha na mão Sou folião Vou pro meio do calor Ao lado do meu amor Com a latinha na mão Eu vou pro carnaval Eu vou pro carnaval Pro meio da folia Quero todo mundo igual Eu vou pro carnaval Voltei Carnaval Tira gosto de muitão Sou folião Vou pro meio do calor Ao lado do meu amor Com a latinha na mão Sou folião Vou pro meio do calor